Olá, ricos e ricas da América, sejam bem-vindos a mais um Esquenta. O Esquenta é um evento que antecede o nosso grande evento chamado A Jornada, que vai acontecer do dia 9 ao dia 14 de agosto. Se você não se inscreveu, vai lá no link da minha bio no Instagram e se inscreve para você receber os materiais, para você nos acompanhar e vamos mandar uma mensagem para vocês pelo WhatsApp. Então entra no nosso grupo do WhatsApp que a gente vai mandar os links para vocês participarem das aulas no dia 8, tá certo? Então fica quietinho, que o grupo do WhatsApp não tem esse negócio de todo mundo falar, o grupo é um grupo que só a gente posta, então você pode ficar tranquilo, que eu sei que ninguém gosta de entrar em grupo de WhatsApp cheio de mensagem, podem ficar tranquilos, só no dia 8 que o time ricos na América vai mandar mensagem para você com os links das aulas, fechado? Então se inscreva e não se esqueçam que o Esquenta é só um pedacinho, isso aqui, do que vai rolar na Jornada. O Jornada vai ser puro conteúdo técnico para te ajudar a multiplicar seu patrimônio aqui nos Estados Unidos, tá certo? Então esse é o evento principal e você tem que colocar na agenda, porque quando a gente não se programa, nada acontece. E hoje a gente está com a maravilhosa Patrícia Roque. Pathy, conta para a gente primeiro, onde é que você mora? Em que estado você mora e de onde você é do Brasil? Como foi que você veio parar nos Estados Unidos? Então, nossa, primeiramente eu vou agradecer o pessoal do time, muito obrigada, sempre muito agradáveis a Ana, o amor de pessoa. Você, Verena, é um prazer estar aqui com você. Ai, meu Deus, eu estou toda animada. E eu sou o pessoal que está assistindo, sejam bem-vindos. Bom, eu sou de São Paulo, nascida em Osasco, e morei 11 anos em Osasco, depois meus pais se mudaram para Barueri, ali na área perto de Alphaville, Tamboré, aquela área mais ali próxima. E morei até os 22 anos lá, depois, 21, 22, é, depois eu vim para os Estados Unidos, né? Sempre foi um sonho meu vir para os Estados Unidos. Eu fiz magistério no Brasil, fiz letras, trabalhava como professora lá, né? No ensino fundamental, pré-escola fundamental. Cheguei a dar aula de inglês também para o colegial, como professora substituta. E, mas só que, assim, eu queria vir para os Estados Unidos. Meu sonho estava aqui. Então, assim, não foi da forma como eu queria que fosse, porque meus pais não tinham condições. Naquela época era mais, assim, difícil, não tinha condições de me mandar aqui para ter uma bolsa de estudo, nada disso. Eles fizeram, lógico, o que o possível, né? Eu fui fazer curso de inglês, né? Na época eu fiz CCA, estudei em colégio público particular, também muito bom, mas, assim, eu não tive esse privilégio que muitos têm hoje. Mas eu vim para a América e minha jornada começou aqui, né? Sem muito entendimento, mas feliz porque eu estava aqui. Há quantos anos já você mora aqui nos Estados Unidos? Congelou? Alô, alô? Voltou, voltou, voltou. Está caindo de vez em quando, assim, rapidinho, uns dois minutinhos. Mas, como você diz, ao vivo tudo acontece. Ao vivo, minha filha, é porque vocês não sabem. É bom que o povo fica sabendo que, menino, o que não acontece no offline acontece no ao vivo. Mas quantos anos você tem de América? 22 anos. Gente, 22 anos. Meu Deus, 22 anos de América. E você morava, você estava contando para mim que você morava em Boston e hoje você está na Geórgia. Isso, eu morei quase 14 anos em Fall River, na área de Massachusetts. A maioria da minha amizade estão lá, tanto na parte de igreja, né? Que eu tive um grupo, como fora, né? Mas a minha clientela toda era de lá, que eu fui ser housecleaning lá. Fiquei muito dinheiro. Muito dinheiro lá. Uau! É. Daí, o que aconteceu foi que meu esposo, ele recebeu uma promoção no trabalho para ser transferido da empresa de lá para a empresa aqui da Georgia. E aí, viemos para cá, né? Eu, em 2012, eu com um filho de seis para sete anos, outro de oito para nove. Me apaixonei por aqui. Fiquei aqui. Só que eu tinha vendido meu schedule de casa. Até então, não tinha só aquele dinheiro do schedule, porque eu vim para cá para construir uma vida assim com ele aqui, né? E daí, o que aconteceu? Começou tudo. Ele, a empresa quebrou, né? Mas ele, como ele é um cara organizado, né? Mais do que eu, que eu não era organizada. Agora eu estou um pouquinho, estou ficando. Ele já tinha tirado o CDL dele. Então, ele não ficou desempregado. Uau! Né? Ele... Tá dando umas travadinhas, Rico na Meca? Mas não se preocupa não. Depois a gente edita quando vai para o YouTube, aí fica tudo lindo. Porque, minha filha, no ao vivo, as coisas aqui é complicada no ao vivo. Voltou! Vamos lá. Então, daí... Ele tinha o CDL dele, né? Ele foi ser motorista de caminhão. E ele falou para mim, olha... Aproveita que você não está agora trabalhando de limpeza e vê um curso que você quer fazer e vai para a escola. Que você precisa aprender inglês, porque aqui não tem brasileira onde a gente está. E daí eu falei, ok, então. Eu sabia um pouco, né? Já tinha feito os 14 anos que eu morava lá, eu limpava a casa, mas eu também fiz um curso de inglês, um intermediário, um curso de inglês, escrita, né? E leitura lá no colégio. E daí eu vim para cá já falando um pouco. Então, aí eu fiz o teste, passei no college e comecei a estudar a Technical College como Medical Assistant. Uau! É. Aí fiquei lá... Fiquei lá, tipo, um ano estudando, né? Olha, foi a melhor experiência que eu tive, porque pelo fato de a gente ser brasileira, a gente tem, assim, o jeito que a gente fala, acho que cativa as pessoas. Verdade. E, tipo assim, o colégio inteiro eu me conhecia. E eles me deram oportunidades, né? Lá no college. E, resumindo, eu já saí do college formada e empregada. Pelo fato de falar duas línguas, né? Português e falar o inglês e ainda sabia um pouco de espanhol. Aí, tá, fiquei três anos numa clínica, não estava gostando muito nisso, o dinheiro que entrava mais era do meu marido. E eu não sabia administrar, assim, direito. Eu achava que eu sabia, mas eu não sabia, né? Depois que a gente faz o curso, que a gente realmente aprende como que é fluxo de caixa e tudo isso. E gastava muito dinheiro. Aí eu fui pra outro emprego, que é onde eu trabalho até hoje, já fazem sete anos, né? Eu trabalho, eu sou enfermeira, médico assista na área de pediatria. E aconteceu um episódio meio complicado numa fase da minha vida. Porque, como você diz, Verena, quando você não administra bem o seu dinheiro, até o seu relacionamento se afeta. E é verdade. Porque, tipo assim, eu não dei valor nas coisas. Porque, como eu disse, ele era um cara organizado. E eu não. Entendeu? Então, eu não dei. Eram caixas e mais caixas da Mensis que chegavam aqui na minha casa, que eu encomendava. Tipo assim, porque eu já tinha terminado o curso. Eu achei que já era suficiente pra mim. Então, o que eu fazia nas minhas horas vagas? Eu ia lá, né, no site, porque era Covid, um monte de coisa, não tinha muito pra onde ir. E sempre, até mesmo antes do Covid, comprava muitas coisas. Na Mensis, comprava na Amazon. Shane, era assim. E um dia ele falou pra mim, ele falou, nossa, Patrícia, mas você não acha que você tá gastando demais? Não? Todo dia chega caixa nessa casa. Eu falava, não. Eu não acho. Só que, como era ele que organizava tudo, né, praticamente na casa, então, eu não dei conta. Realmente, eu só fui dar conta depois que eu perdi. Né? Que engraçado que essa sua área aí, área da saúde, é a área hoje que tá, é o que me dizem, tá super valorizada. Uma amiga minha que acabou de tirar, de revalidar o diploma dela como enfermeira, gente, enfermeiro aqui nos Estados Unidos, é um dos profissionais mais bem valorizados. Então, você tá numa área excelente, essa área da saúde. Disse que há deficiência de profissionais da saúde, você que tá me escutando aí, que quer crescer aqui nos Estados Unidos, disse que essa área da saúde, diz que tem plantão que enfermeira tá ganhando em alguns estados, logo, gente, que eu tô falando um valor mais alto. É, diz que chega a pagar no desespero, hospitais chegam a pagar uma enfermeira especializada naquelas áreas mais drásticas, chegam a pagar até 200 dólares a hora. Então, assim, é uma área muito valorizada. Então, você escolheu uma área muito boa pra você trabalhar. E como foi que nessa confusão toda você conseguiu conhecer o agente, os ricos na América? Então, pelo fato, né, de eu estar gastando muito, o relacionamento não tá dando muito certo por causa disso, falta de comunicação, tudo isso, eu tava muito triste. Um dia, lá, bem tranquila, na minha jacuzzi, comecei a ver, né, tudo lá, os vídeos, e daí você passou lá, batendo e brigando, e falando, aquilo chamou a minha atenção. Aí eu peguei e falei, gente, mas que mulher arretada é essa, né, de onde será que ela é? E seu sorriso contagio do jeito que você falava, e você falava, acorda, rica da América, acorda! E batia na mesa, que agora eu tenho até uma mesa aqui que eu bato também pra acordar. Acorda, que você fica lá na Amazon, só abrindo e não compara nada, e começou a falar, e nisso, tava no esquenta. Aí eu comecei a acompanhar o esquenta. E já tava no final do esquenta, quando eu comecei a acompanhar, e entrou a jornada, né, acredito, e era os quatro, cinco dias. Era a semana do esquenta, a jornada, a semana do esquenta, e isso, eu acho que eu tava no... Eu comecei... Não, comecei mesmo no primeiro dia, desculpa, gente, é muita informação. Então, eu sei que ali eu fui acordando e consumindo tudo que você falava, e eu fui me interessando, e eu sempre fui uma pessoa, mas da área da comunicação, nunca gostei muito de matemática. Economia, então, misericórdia. Eu nunca imaginei que eu fosse escutar palestra de economia que nem eu escuto agora. Você sabe o que eu queria falar? Eu queria dar um adendo aqui nessa live. Tem gente que fala assim, ah, Verena grita, Verena fala isso. Mas, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, sinceramente. De tudo que eu faço, o que dá mais certo e atrai vocês é isso. É. E a gente repete o que dá certo. Porque você toma um susto. Ai, meu Deus, que negócio é esse? E aí, depois você vê. Entendeu? Infelizmente, essa é a verdade. O povo tá aí dormindo, se fosse alguém assim, imagina. Oi, gente, tudo bom? Queria falar com vocês sobre educação financeira, como analisar uma empresa. Ah, vou falar agora da Amazon, tá certo? Vocês estariam aí igual uns peixes mortos. Aí, dá um grito, não sei o que, aí, o post bomba. Aí, o povo gosta de grito, porque é assim que a gente faz, a gente faz o que dá certo. É verdade. Então, a maioria das alunas e a maioria das pessoas que tiveram sua vida transformada começou assim, chamando atenção pelo gritinho. Ah, o gritinho. E aí, clicou. E aí, depois se apaixonou. E aí, ó, se educou financeiramente e transformou a vida. Então, tem que ter um ponto de transformação, não é não? É verdade. E uma coisa... Você falou dessa sua vida financeira, então. A vida financeira, como é que estava exatamente sua vida financeira naquela semana do Esquenta que você começou a ver os vídeos? Horrível. Horrível, porque, tipo assim, eu ganhava pouco. Eu tinha que manter a casa, né? e, assim, estava insegura. Você apareceu numa hora que... Bem difícil da minha vida emocionalmente, porque eu estava perdendo minha avó, né? Minha avó faleceu. Foi um momento bem difícil para mim. Então, era uma motivação te ver e essa alegria tudo e relacionamento, família, família no Brasil e eu sempre sozinha aqui. Então, eu não tinha muita motivação e eu falava, meu Deus, o que que vai ser de mim, né? Eu estou sozinha aqui e tudo e como que vai ser? Como eu tenho que dar um jeito na minha vida? Porque meu pai sempre me ensinou assim, tenha sua liberdade financeira, vai estudar para não depender nunca de homem nenhum na vida. Porque, assim, as pessoas acham também que esse negócio de depender é, ah, mas é meu marido, mas deixa eu falar uma coisa para você. não é só depender no sentido de depender porque o marido não vai te dar, não. É a questão assim, eu já tive vários casos trabalhando como consultora nos últimos 20 anos de carreira. Eu já conheci, eu já tive a oportunidade de ver vários clientes que faleceram e deixaram a esposa e a família na mão. Então, vocês têm que saber administrar a casa de vocês, até porque se seu marido vier a faltar, se algo acontece na família que ele não está presente, você é a líder da casa. é você que vai ter que tomar as decisões financeiras, saber onde é que está cada coisa, onde é que está o seguro de vida, como se organizar financeiramente. Então, assim, o que a gente tem que se prevenir é que a gente não sabe, a gente é da vida, como meu pai fala, a gente é da vida e é da morte. A única certeza, a gente só tem duas certezas nessa vida, que a gente vai morrer e que a gente vai pagar nossos impostos. Então, você que está aí do outro lado, você precisa se educar financeiramente, porque se Deus, o livre guarda, seu marido venha a faltar, o que você vai fazer? Você vai botar sua família toda em desgraça, porque você nunca procurou saber, nunca se informou, nunca se educou financeiramente, uma coisa básica que todo mundo deveria saber. Então, acho que esse é o maior risco que a gente corre aqui nessa vida. E aí, sua vida toda bagunçada, comprando na Amazon. É, toda bagunçada. E daí, eu falei, meu Deus, eu tenho que começar então. Aí, eu já comecei a pegar meu caderninho, fui lá no meu, você falou de planilha, uma planilha básica, tal, já fui, já comprei minha planilha, já comprei meu caderninho e comecei minhas anotações. Falei, começando pelo quê? Nisso, eu não tinha começado, não tinha começado nem o curso ainda, só na jornada. Comecei a fazer meu budget, né, mais ou menos quanto eu ganhava e daí, eu fui realmente ver que eu gastava, tipo, três vezes mais do que eu ganhava. Que eu não tinha como pagar minha conta de tanto que eu gastava dinheiro. Eu falava, meu Deus do céu. Aí, eu comecei a pensar exatamente nisso. E se eu faltar, meus filhos vão ficar como? com essa dívida toda. Nem casa, nem nada, são de menor. Eu falei, ou meu marido, que ele é caminhoneiro, como que vai ser. E daí, eu comecei a prestar atenção no que entrava e no que saía. Parei de comprar e comecei a pegar meus cartões de crédito e ver tudo que eu estava devendo, minhas contas, tudo quanto que era, o total. E comecei a colocar tudo no papel, tudo no caderno mesmo, o que eu estava devendo. quantos cartões de crédito eu estava devendo, que era mais ou menos uns 5, 6 cartões de crédito que eu estava com valores altíssimos. E daí, eu comecei a bater e um por um e agora em janeiro, quando eu, janeiro não, em abril mais ou menos, que eu recebi uma parte do dinheiro dos impostos, que entrou um dinheirinho, eu fui lá e já abati mais metade do cartão maior, que agora só falta um pouquinho para eu terminar de pagar, ou seja, não tem mais conta e cartão de crédito. Ai, glória a Deus do céu! E como é que ficou o casamento aí em toda essa sua mudança, esse período? Então, Verena, bom, o casamento, relacionamento é uma coisa mais complicada, né? Estamos separados, entendeu? Mas ele é uma pessoa querida, né? Pai do meu filho, tudo. E, assim, eu não tive apoio para fazer seu curso, né? Mesmo porque, infelizmente, aqui nos Estados Unidos, tem muito aquele negócio, ah, mas brasileiro, curso de brasileiro, então, eu já ouvi muito, assim, falar, ah, se você vai fazer de brasileiro, por que você não faz inglês? Que tem aqui inglês também, tem no colo, você tem oportunidade. Mas só que, imagina, eu odiava matemática, né? Aí, inglês, bem ou mal, eu não sou uma nativa aqui, entendeu? Inglês é minha segunda língua, entendeu? As pessoas me entendem, me compreendem, eu tenho trabalho, é uma língua que eu uso todo dia, é, mas como que eu ia, eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou aprender? Eu não vou conseguir. E quando eu terminei, quando terminou a jornada, eu falei, bom, eu já tenho esses cartões de crédito, tudo danado, eu vou usar o Paypal e vou comprar agora o curso também. E fiz aí uma conta e comprei seu curso e ainda comprei a imersão, porque eu falei, eu não tenho empresa, eu não tenho nada, mas eu vou comprar, porque vai que eu aprendo alguma coisa nesse curso de imersão. E comprei o curso completo, já logo, quatro horas da manhã, eu nem dormi aquele dia que eu queria, porque eu queria comprar seu curso de qualquer jeito para poder fazer. E vem cá, me diz uma coisa, você acha que todos esses problemas financeiros que você passou, você acha que isso contribuiu, talvez, com essa sua separação ou você acha que não tem nada a ver? Ah, tem. Contribuiu muito. Lógico que tem outras coisas, né? Mas contribuiu muito, sim. Porque o que adianta no relacionamento? Tem que os dois, né, se juntar, trabalhar seus dois em um só para poder prosperar, para ter mais coisas, né? Então, não adianta, como você disse, só um cabra lá trabalhando, 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 e eu ficar lá, que nem eu ficava o quê? Só gastando. Eu trabalhava? Trabalhava. Mas eu gastava muito mais do que eu trabalhava. E ele estava lá trabalhando, às vezes, à noite, sem dormir, né? Então, tipo assim, não foi só isso, mas contribuiu boa parte, entendeu? Então, tipo assim, eu não tive apoio, eu ouvi muito lá, falar assim, ah, você não sabe nem o que que é um IRA. Para que que você vai fazer esse curso? Eu posso te ensinar o que que é isso? Eu sei o que que é. Entendeu? Ou, isso é que nem você estivesse jogando num cassino. Cuidado, hein, Patrícia, você vai perder tudo. Isso aconteceu lá em 1970. Então, tipo assim, eu não tive nem dos meus filhos, porque eu cheguei ao meu filho mais velho chamar ele para fazer parte e tudo, querer pelo menos mostrar sobre o Arraial de Saved in Account. Ai, mãe, não preciso disso. Ok? Então, tipo assim, foi eu e Deus e você e o grupo do time que me motivaram a cada dia, assim, nossa, eu tenho outra energia. Eu nunca abri o Facebook, eu nunca fui de ficar muito em Facebook, postando as coisas em Facebook, mas o grupo que tem a comunidade me ajudou demais da conta. Eu não estava sempre postando lá, mas eu sempre dava um like ou colocava um coraçãozinho, alguma coisa, e eu, o que eu podia colocar um depoimento meu, eu colocava, mas eu consumi muito do grupo. E qual foi a sua virada de chave, se você pudesse falar assim, isso daqui, quando eu entrei, meu Deus do céu, eu fiz, meu Deus, quanto tempo eu perdi na minha vida? Teve alguma virada de chave? Ai, Verena, é que foi tudo tão maravilhoso nesse curso que eu gosto de tudo, sabe? Mas eu acho que o que me ajudou que muita gente não sabe, tem até americana aqui que não sabe que minhas colegas ontem eu apresentei, foi o tal do Rael de Saving Account. Porque o que acontece, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, tipo assim, eu estava numa situação que se eu tivesse que sair da minha casa, eu ia viver com o meu chequinho. E daí, eu ia ficar devendo cartão de crédito, muito dinheiro e tudo. Entendeu? Então, eu acho assim, tem que ter uma reserva de emergência. Entendeu? Pra mim, essa foi assim a virada. E fora as outras coisas boas, né? Que aconteceram, que eu abri o plano, né? O college pro meu filho. e assim, eu não sabia, né? Desse plano. Então, assim, meu filho mais velho, ele não acredita em long, essas coisas também. Ele não quer se endividar em relação a isso. Que bom! É porque ele tem umas ideias, assim, mais voltadas, né? Pro pai dele, que já deu as dicas pra ele. Então, ele quer fazer um trade school, né? Em elétrica. E meu filho mais novo chegou pra mim outro dia e falou, ai mãe, eu quero aprender esse negócio de ativo também, porque meus colegas estão ganhando dinheiro com esse negócio de ativo, mãe. Como que é esse negócio? E daí, você já pôde dar uma instrução, você já pôde dar uma opinião. É, e daí, ele falou que vai partir pra área de business, mais novo. Então, eu já tenho meu IRA do meu serviço, que eu não entendia realmente, não sabia o que que era muito bem. IRA, eu não contribuí, não sabia que a companhia me dava 2% em cima, não sabia, não entendia. Aí, eu conheci você em outubro. Em novembro, que é quando eles vão lá, eu já fui lá logo correndo falar que eu queria contribuir mais pra saber as informações de quantos porcentos a empresa ia me dar, né? Em cima do que eu tava contribuindo. Então, minhas três primeiras coisas que eu fiz logo quando eu comecei o curso foi arrumar, ajustar meu IRA, né? Abrir minha Marcos e o 529, que eu fui assistindo. O que me, assim, eu fiquei um pouquinho receosa foram dos ativos. Mas aí, fazendo as classes, né? Sempre você falando tudo, assistiu, executar. Assiste, executa. e eu ficava assim, ai, meu Deus do céu, mas e se eu, né, não der certo esse negócio eu perder dinheiro? Assim, aí eu comecei um pequenininho, eu falei, vou ter, não, aí eu abri, aí você falava assim, pode abrir a conta, se não colocar, depois eles fecham com o tempo e tal, você não vai perder. Aí eu peguei e abri a conta, aí deixei lá uma semana. Aí eu falei, vou assistir mais um pouco essa aula pra ver. Aí na hora que eu fiz a outra aula, eu falei, quer saber, deixa eu comprar já logo esse ativo aqui. Aí eu comecei a comprar. E eu comecei com 300 dólares. Caramba! É. Tá vendo, Rico na América, você que acha que pra investir tem que ter muito dinheiro, que pra abrir High Yields tem que ter muito dinheiro. A High Yields você pode abrir e botar 10 dólares lá, 20, 30 dólares. Não precisa de muito dinheiro. Agora, se você ficar deixando sua vida passar, esperando, achando que vai chegar o dia que você vai ter, quando você tiver muito dinheiro, você vai ficar com 60 anos e você não vai ter nada. Então, você tem que começar como você está hoje, com o dinheiro que você tem hoje. Se você tem hoje, na carteira hoje, você só pode começar com 100 dólares. É com 100 dólares você vai começar. Se não tem 100, você tem 50. É com 50, você vai ter que começar de algum lugar. O mais importante, nessa primeira etapa, de quem está começando, não é a quantidade de dinheiro. Pelo contrário, eu nem indico vocês começarem como dinheiro. Porque não adianta ter muito dinheiro sem direção. O que você tem que fazer é começar. E por que tem que executar? Porque eu falo sempre isso para os meus alunos. Se tiver algum aluno RNA aqui na aula, na live. Porque vocês esquecem. Fez a aula, executou. Fez a aula, executou. Se não termina o curso, você assistiu o curso todo, você não fez nada. Aí vocês ficam falando fofoca aí pelo Instagram. Ah, professor, é ruim. O curso é ruim. Não é. É porque o curso não faz milagre. O curso não é Jesus Cristo. Eu não sou o mágico de ós. Se você não assistir as aulas, seguir o cronograma e executar, eu não posso sair daqui, pegar um avião, ir para a sua casa e comprar por você. Então, realmente, vocês não vão ter resultado se não executar. Tem aluno que executa e tem aluno que tem... Tem aluno que executa e tem resultado. E tem aluno que não executa e não tem resultado. A vida é assim. Qualquer coisa que você vai fazer na vida é assim. Não adianta você ficar achando que porque você comprou um curso vai mudar a sua vida. Não é o curso que muda a sua vida. É a sua determinação e estar pronto para mudar de vida. Porque aqui a gente faz a nossa parte. Eu dou 150% dos meus 50%. só que eu não posso arrastar o cavalo até o lago da lagoa e ele não querer beber água. Ele vai morrer de sede. A gente consegue levar o cavalo até a beirada do lago. Mas se ele não se esforçar para beber água ele vai morrer de sede. Então, vocês têm que entender o seguinte. Curso nenhum vai te deixar rico. O que te deixa rico é a execução do que está no curso. Eu estou sendo aluna de vários cursos que o povo ficou para trás. sou determinada. Assisto. Olha, eu estava falando hoje com o meu time que não tem mais uma aula lá para assistir. Acabou. Eu só estou fazendo os exercícios. Assiste todas as aulas. Se você não assiste aula você não abre um caderno você não compra um caderno para você estudar fazer um negócio organizado só as canetas deixar o material ali de você começar o curso. Você não vai aprender nada. Eu não quero nem que você entre porque você vai ser uma pessoa que vai encher meu saco. E eu detesto gente que enche o saco. não compre. Só se você for fazer igual a Ricana América Patrícia que executou. Porque aqui a gente não opera milagre não, tá? Então não adianta você vir achando que você comprou um curso vai aparecer uma luz divina um anjo Gabriel uuuuh não. Não se iluda. Então, Pathy conta, Pathy você quando você antes de comprar o curso você chegou a participar da jornada, né? Isso. E você como foi a jornada para você? Você achou que valeu a pena as aulas? Ah, valeu muito a pena porque na jornada mesmo foi quando eu já comecei a executar algumas coisas que nem por exemplo falei primeiro passo Patrícia acorda vamos pagar os cartões de crédito. Comecei a pagar meus cartões de crédito e daí abri minha raiel de saving account e coloquei pouquinho lá eu só conseguia colocar acho que 50 dólares quando dava 25 dólares quando dava 50 dólares eu falei eu vou no meu tempo porque é importante eu estar juntando como diz a Verena não é não fazer nada e fui colocando lá os pouquinhos e fui estudando e eu fui deixando a imersão de business para trás porque eu queria entender o que eu estava fazendo porque como eu já tinha meu compromisso no meu trabalho e meu trabalho é puxado e tipo assim medical assistance não é que nem CNN não é que nem LPN que é só a parte de enfermagem não só né porque isso aí é tudo mas ela mexe também com a parte administrativa então eu tinha que fazer eu também era parte de um grupo de vacinação então era muita responsabilidade então eu falei o que eu vou fazer e eu comecei por aí comecei a abrir no meu raiel de saving account primeiro passo segundo passo isso ainda na jornada já fui lá já conversei lá com o pessoal do human resource e aumentei o meu valor falei pode descontar aí do meu cheque que eu quero eu não quero ficar lá no Walmart quando eu tiver velhinha dando tchau para ninguém não muito boa caramba fui lá falei vou me aposentar com salário digno porque eu sempre trabalhei aqui nessa América e ganhava muito dinheiro não soube administrar mas sempre trabalhei muito e esse foi a segunda coisa outra coisa que eu já fiz logo também foi escutar você falando sobre o 5 to 9 plan anotar e daí já fui começar a pesquisar tudo abri para o meu filho também e já abri o ativo já abri na Fidel tudo logo quando já comecei com você e aí fui ajeitando fui vendo que o meu crédito foi subindo e as coisas foram melhorando cada dia eu olhava lá no meu crédito o crédito subindo mais um pouquinho estava 544 meu crédito 544 e fui conversando fui falando com eles e daí graças a Deus paguei todos os meus cartões de crédito comecei a investir nos meus ativos meus ativos assim foi multiplicando assim multiplicando multiplicando que eu falei senhor quando eu vi já estou recebendo meus dividendos metade do seu curso já mentira não estou brincadeira peraí não estou brincando sério eu já estou recebendo dividendos que eu recebi uma notificação se eu quero usar meus dividendos para reinvestir ou se eu quero sacar o dinheiro mas eu sou esperta né então eu vou investir caramba gente estou chocada sem contar mais ainda Deus é tão bom que nesse período quando eu fiz meu curso deu um problema no college e daí o que aconteceu eu apliquei para um forgiveness né eu não sei como fala direito aí no Brasil mas é um forgiveness eu apliquei e estava no advogado e nisso de comprar casa com meu esposo tal tinha home equity a gente usou um dinheiro tal paguei o resto que estava faltando do meu loan porque eu não fiz a vista eu tinha loan para pagar e eu apliquei também pelo fato de eu estar recebendo muito pouquinho e eu não queria estar pagando aquele valor ok resumindo sem ao menos esperar me chega um checão aí no meu correio caramba eu fui aprovada e o governo me pagou tudo que eu fiz do curso e agora com esse cheque eu vou fazer o curso que eu quero fazer que é Health and Science Bachelor Health and Science que dá o procedimento ao Medical Assistant então estou super animada olha aí quando a MEC está aumentando a renda estou aumentando menina você assistiu a mentoria a renda extra? então aí eu vou te contar terminei comprei meus ativos fiz tudo porque eu coloquei na minha cabeça assim que determinada eu estou trabalhando é tão às vezes a gente é muito leiga com certas coisas mas eu coloquei na minha cabeça assim bom eu não tenho business então vou deixar esse curso de business para depois e eu vou fazer isso aqui primeiro me dediquei aos ativos tudo eu tenho 15 ótimos ativos na minha carteira pretendo comprar mais três e comecei estudando estudando deixei a imersão de business aí terminei tudo investi meus ativos feliz da vida fiz meu caderninho de ativos que nem o Zé Lima também que eu falei se ele tem eu também vou fazer o meu vou estudar eu vou ver como é que é fiz meu caderninho de ativos e daí quando eu peguei eu pulei para a imersão de business aí eu falei bom já terminei já estudei duas vezes já coloquei em prática agora eu vou me dedicar para a imersão de business aí o que aconteceu eu comecei a consumir aquilo eu falei gente mas eu tenho que abrir alguma coisa para mim eu falei meu Deus do céu esse curso é excelente quanto dinheiro eu não perdi quando eu limpava a casa quanto dinheiro eu não perdi meu Deus do céu mas eu falei bom enfim já vamos mudar para outro level eu tenho que continuar prosseguido não adianta eu chorar que já passou ok o que eu posso fazer não sei fazer bolo não sei fazer nada de artesanato falei não quero voltar limpar a casa já estou já estou cheio de problema aqui falei não quero continuar na minha profissão que eu adoro ok já tenho a partir do seu curso Deus abriu minha mente assim eu vou abrir né tem um projeto né Deus na minha frente é claro terminando o meu curso eu quero trabalhar como enfermeira privada né contractor então eu te passei gente você está entendendo rico na América rico na América não é só primeiro que eu quero te dar os parabéns que eu estou impressionada com a sua determinação do passado uma pessoa que não tinha controle financeiro uma pessoa que acabou indo para um divórcio e como você se reergueu a morte da sua avó e como você se reergueu e tudo isso que você fez o que eu quero dizer gente é que tudo é possível para aquele que se dedica eu escutei um comentário aqui essa semana não lembro de quem foi que falou assim ah elas falando parece que é fácil você acha que foi fácil para essa mãe que tem dois filhos que saiu de Boston sozinha na Geórgia você acha que foi fácil para essa mãe passar por um divórcio você acha que foi fácil para essa mãe sair da faxina se inscrever numa faculdade terminar o curso dela na luta com dois filhos você que está aí deixa eu falar uma coisa para você você que está aí você está sendo você está vivendo no mundo da fantasia meu amor é lógico que numa live que só vai durar uma hora a gente não pode ela contar todos os perrengues que ela passou não é esse o foco e eu espero que vocês tenham maturidade como ser humano e adulto de entender isso você acha que uma pessoa que está na situação dela não passou dificuldade a mensagem dessa live não é essa a mensagem dessa live é você entender e ter maturidade para entender que mesmo passando por tanta dificuldade ela conseguiu e se ela conseguiu você também consegue você tem que parar de dar desculpa parar de dar suas desculpas esfarrapadas porque ela está crescendo ela está vislumbrando uma outra carreira dentro da área de atuação dela para ela ganhar mais e assim ela vai investir mais e assim o patrimônio dela vai multiplicar porque é uma mulher jovem uma moça jovem entendeu vai reconstruir a vida dela então o que você tem que entender nessa live é que não é fácil não não nada é fácil não foi fácil para mim que vim de uma família muito pobre quem conhece minha história vai lá no destaque do Instagram tira um tempinho aliás aquele destaque do Instagram é ouro daria um curso e eu ainda deixo lá que era por já ter deletado há muito tempo mas está lá vê os destaques no Instagram tudo que a gente consegue na vida cada vitória é com muitas batalhas se você está aqui nessa live e você está achando que é fácil você está vivendo num mundo fantástico de Bob tá então para de achar que é fácil porque nada na vida é fácil agora se consegue se você tiver determinação é todo mundo que vai conseguir não porque não é todo mundo que tem a atitude dela não é todo mundo que tem essa garra com dois filhos tá a maioria é preguiçosa não quer ler não quer estudar compra o curso e não assiste não participa dos grupos realmente para você não tem solução agora se você tem um perfil que você sabe que comprando um curso você precisa estudar se você é um ser humano que tem consciência não é um maluco aí para você vai funcionar porque você entende que depende de você eu estou aqui todo dia dando o meu melhor mas sei lá do outro lado você só tiver pensamento negativo ser fofoqueiro só ficar aí nos grupos de fofoca não cuidar da sua vida não procurar melhorar sua carreira aqui nos Estados Unidos igual ela fez não olhar para frente não estudar não correr atrás da prosperidade você vai ficar daí ou então igual a carangueja andando para o lado tá certo? então que isso fique claro aqui para não ter conversinha aqui nos comentários que eu não gosto dessas conversinhas tá? então me diz uma coisa teve algo que te impediu Pathy de você comprar o curso no dia da abertura das inscrições algo que você pensou assim poxa eu tenho dois filhos tô passando por uma separação minha avó faleceu não é pra mim eu não vou conseguir teve algo que passou na sua cabeça que te impediu de você comprar o curso? não nada me impediu eu tava bem determinada porque eu falei já tá tudo bagunçado mesmo já tô devendo todos esses cartões então eu você me despertou assim uma alegria assim de querer aprender de me interessar entendeu? pelo curso então não eu queria comprar o curso de qualquer jeito eu falei eu vou ter que comprar esse curso falei não sei como eu vou ter que comprar e como eu tinha o crédito bom no Paypal falei vou aproveitar então vou comprar esse aqui e depois eu trabalhar e daí eu fui consumindo o seu curso você falava muito sobre renda extra pedi overtime no trabalho foi o que eu fui fazendo tinha final de semana meu que era pra eu estar de folga tinha colega minha que não queria trabalhar eu falava você não quer trabalhar eu quero trabalhar vamos trocar? ou se não eu falava vai lá ficar em casa no final de semana vai curtir suas amigas vai passear eu venho trabalhar para você aí comecei a trabalhar assim dessa forma fui juntando meu dinheiro fui ficando mais horas no trabalho também né fui juntando um pouquinho o pouquinho cada pouquinho que eu ia juntando e fui diminuindo nos gastos né eu gastava muito sem necessidade em relação ao supermercado tipo minhas crianças sempre foram bons de comer né então tipo um tem 16 o outro tem 18 mas um tem 6 8 e o outro tem 6 5 são bem altos então são bons de garfo daí eu gastava com o mercado achava que eles ainda iam comer certas coisas não comiam jogava fora então assim eu fui observando essas coisas que eu não observava né aí eu já mudei os legumes já não comprava fresco congelado aí eu já via que eles não comiam fruta só algumas eu comprava só o que eles comiam senão eu comprava pra mim e eu economizando do jeito que dava né e tipo assim eu vi que deu certo daí eu falei bom meu cabelo eu vivia arrumando fazendo highlight falei não agora tá na época de ter ele loiro natural isso menina olha eu faço só uma vez e às vezes duas no ano vai crescendo aqui tá lindo maravilhoso no estilo que faz que é esse aqui que a raiz é mais escuta que não é por causa de dinheiro não é porque eu gosto eu não gosto do cabelo todo loiro porque eu acho que marca demais enfim eu não tenho muito tempo também pra ficar em salão aí vai fazer live o cabelo tá horrível eu faço esse que aqui é a cor do meu cabelo ó isso aqui é a cor do meu cabelo é aí vai crescendo entendeu aí vai crescendo e você não tá todo dia no salão menina compra esse negócio aí faz aqui uma escova um negócio e aí vai ficando bonito aqui eu tô aqui todo dia organizada na live e não gastei um centavo então eu tô bem assim também que nem você não faz um bebê isso tá linda e deixa eu te perguntar uma coisa se você tivesse como listar que eu tô aqui com a lista com oito intas se você tivesse como listar todas as suas conquistas com o curso o que que você diria? e eu quero saber desse app que você baixou que você falou aqui o True Belly que app é esse? Ah True True Bill True Bill yeah True Bill então esse app ele sempre passava propaganda também no Instagram e daí quando passou ele falou assim todas as suas subscriptions ele deleta e daí você pode ele deleta não ele te mostra e daí você pode cancelar aí eu falei ué vou ver como que é esse negócio aqui e era gratuito aí eu peguei coloquei no meu telefone e eu comecei a ver que eu tinha um monte de de coisa de 99 centavos 1,25 sabe tinha coisa até de 20 dólares que eu nem sabia que eu tava pagando então esse True Bill ele te dá né e aí você vai vendo que você não quer mais você já deleta por ali mesmo e ele ainda te ajuda a você abaixar o valor do seu Bill por exemplo que tem no cartão de crédito que nem meu telefone tava um valor mais alto daí o que que aconteceu eu tirei a foto né mandei pra ele porque eu não tinha o meu Apple baixar o meu Apple baixado no meu telefone eu mando pra eles eles mesmo negocia com a companhia T-Mobile pra ver o valor que é justo pra eu pagar entendeu aí vai abaixando o preço isso com qualquer conta que você tenha alto se eles verem que não é justo eles te dão a opção que nem outro dia assim uns meses atrás né eu sempre coloquei sempre não né mas depois que eu comecei a fazer seu curso me organizar melhor e colocar minhas contas tudo pra no calendário pra me dar uma notificação que eu tenho que pagar eu sempre coloco um dia antes ou alguns minutos antes pra me avisar pra eu não esquecer porque senão eu esqueço tudo porque é muita coisa aí infelizmente uma conta eu esqueci de colocar no meu calendário e que foi do meu cartão de crédito do Bank of America e eles me cobraram 28 dólares de FII e eu achei um absurdo porque eles nunca tinham me cobrado isso eu sempre fui cliente deles daí o próprio Truebill me mandou uma notificação que eles viram que isso aconteceu falando pra mim exatamente o que eu tinha que falar quando eu ligasse pro credit card e pra falar pra eles aceitarem a opção minha que foi assim é um imprevisto de eu ter deixado acontecer de ter falhado o pagamento daquele mês pra eles deletarem o meu FII e eles deletaram não paguei eles não cobraram os meus 28 dólares então é um app muito bom e quando você tá saindo dessa live vê esse app Truebill eu vou ver também ver os as estrelinhas lá vou ver tudo certinho e vou jogar lá se você puder parte depois joga lá na comunidade conta essa história isso muito muito interessante porque o app já faz esse trabalho pra vocês gente quem tá pedindo pra eu colocar aluno homem na live já tiveram dois só essa semana só que vocês não viram não assistiram mas tem tem sempre tem só essa semana teve dois e deixa eu te fazer uma pergunta então quanto de dívida você quitou com o curso fora isso daí você botou o Truebill fez tudo certinho com relação às dívidas quanto de dívida você conseguiu pagar de dívida eu acho que quase uns 10 mil dólares caramba e o que mais que você conseguiu fazer botou o Truebill pagou 10 mil dólares de dívida é fiquei de olho no meu Credit Karma que é o app que checa o seu Credit Score foi o que me ajudou comecei a usar meus Rewards que eu tinha do Bank of America e do Capital One pra pagar meus próprios cartões de crédito né ou receber em crédito assim pra que nem no supermercado eu pagava com Capital One daí eu tinha Rewards e eu usava eu tirava o dinheiro e gastava então eu comecei a usar o próprio Rewards pra pagar o que eu já estava devendo pra poder ir abaixando as minhas contas quanto é que você tinha de crédito antes de começar no curso e quanto você tem de crédito de Credit Score hoje quanto eu tinha de crédito meu meu Credit Score antes eu fui pra 544 544 ele tava altinho aí depois abaixou com essas contas todas minhas contas e depois todo esse envolvimento que aconteceu na minha relação pessoal e foi pra 544 porque meu nome chegou aí pro a gente como se chama collection chegou aí pro collection e daí eu entrei em contato com eles tudo né conversei fui pagando as contas tudo e graças a Deus tô no 730 acho que agora já tá 736 que subiu mais um pouquinho e eu vou chegar lá eu vou terminar vou terminar esse ano aí com os meus anos eu ainda vou apostar lá na comunidade gente gente ela saiu disso pra um crédito de 730 isso e você conseguiu abrir conta na corretora e já começar a investir como é que tá isso já então eu abri na Fidelity no começo eu tava um pouco confusa né porque depois que eu abri na Fidelity aí eu vi que tinha outra né também que podia investir do Brasil também e eu tenho um apartamento que eu tava alugando no Brasil até e eu não sabia disso aí mas eu coloquei o apartamento pra vender mas eu abri na Fidelity agora eu já sei com o curso que eu fiz com você também como que faz os trâmites pra enviar dinheiro do Brasil pra cá entendeu então eu comecei eu comecei nos ativos assim devagarzinho né eu comprei um aí eu fui lá estudando vendo como é que era se tava dando algum lucro aí eu via que subia um pouquinho aí depois outro dia baixava será que eu tô fazendo a coisa certa aí depois sei lá comprei outro estudei mais um pouquinho aí eu pensava bom não não é possível né que isso aqui vai abaixar o ativo é um ativo bom são ativos bons e os mais caros o que que eu fazia com os mais caros que eu queria comprar eu deixava no caderninho separado e daí eu ia colocando o dinheiro à parte pra no fluxo lá no caixa pra juntar esse dinheiro quando eu tinha esse dinheiro pra comprar aquele ativo mais caro daí eu ia lá e comprava então agora o que que tá acontecendo eu tenho sim eu tenho variado eu tenho rates eu tenho eu já investi num SP500 todas as melhores empresas lá e Coca-Cola e uau arrasou hein e se você tivesse que falar você falou assim ah quando eu tava casada meu marido falou ai não faz curso de brasileiro não vê um curso em inglês você chegou nessa época que ele falou isso a buscar alguma solução em inglês ou português você buscou outra solução? não quando ele falou isso é o seguinte eu peguei e falei bem assim pra ele olha eu acho matemática um saco eu não sou que nem você você é bom de matemática você é inteligente eu não eu sou uma pessoa esforçada eu nunca fui inteligente mas eu sempre gostei de aprender e sou uma pessoa determinada eu tenho objetivo que eu quero eu corro atrás então eu não vou ficar num curso de inglês que eu não entendo nada eu vou fazer o que eu entendo porque eu sei inglês pra mim ainda é um desafio eu falei eu não sou americana eu falei então eu ainda estou aprendendo eu aprendo todos os dias então eu vou continuar com o meu curso sim aí melhor ainda outro dia conversando com ele eu falei assim pra ele ah por que você não fala pro seu pai abrir um Roth R.A. aí ele o que que é isso? eu falei ué mas você não sabe? eu falei você sabe o que que é R.A. você não sabe o que que é um Roth R.A. ele não não sei aí eu comecei a explicar pra ele ele pegou e falou assim ah é bom adquirir conhecimentos eu falei ah eu sei fora o C.D. que ele pode investir você também pra poder crescer ele como assim? eu falei assim ah procuro um advisor né pra você conversar sobre o assunto ele ah eu já fui lá no banco mas eu não acho falei assim graças a Deus eu já aprendi tudo isso no curso R.A. R.A. vocês me perguntam o que que é R.A. você entendeu agora? é R.A. é o tapa de luva é R.A. menina como é que você sentiu depois disso? e autoestima? ótima menina porque eu respondi na classe na classe menina na classe ah você não não tá aí? aí ó vá e vem lá por que que você decidiu confiar na Verena? por que tem tanta gente na internet tanta gente falando o que foi que você fez assim? acho que eu vou dar um voto de confiança ó Verena eu sou uma pessoa cristã minha família toda é sabe? minha mãe eu sei que ela sempre orou por mim sempre pediu pra Deus colocar as pessoas certas no meu caminho então eu tava numa situação muito difícil tanto é que essa semana também eu recebi uma notícia péssima meu pai foi diagnosticado com câncer é bem difícil mesmo sabe? mas nada que que Deus não possa operar e você eu vi que você é uma pessoa iluminada entendeu? você é uma pessoa sincera você fala o que você sente e eu também sou assim então eu me identifiquei com você porque às vezes a gente fala essas coisas pras pessoas não é pra magoar a gente fala porque a gente quer abrir os olhos dela mas às vezes ela acha que a gente tá sendo grosseira que a gente tá mal educada não é entendeu? é a forma como a gente conversa e a sua linguagem é uma linguagem que abrange todas as classes entendeu? e principalmente aquelas que estão bem baixas que não entendem nada de economia de nada de nada porque eu não sabia nada não é que eu sei eu pelo menos sei um pouquinho e eu não tô mais novinha eu tô com 45 anos mas você falou tem 20 anos dá tempo dá tempo então eu peguei ali eu falei não eu vou eu vou e você tipo você me transmitiu paz me transmitiu segurança você é a pessoa iluminada você fala as coisas assim cativa a gente você sua metodologia é ótima porque eu faço um outro curso também que é sobre o desenvolvimento da criança autista que é online e não chega nem aos pés do seu curso o curso não eu faço porque eu quero fazer porque eu trabalho com criança autista e eu queria entender um pouco do comportamento da criança pra eu poder saber lidar com esse tipo de criança então por isso que eu comecei fazer o curso mas não tem nada comparado com o seu curso entendeu não tem comunidade pra tirar dúvidas não tem então é aquilo que tá lá que foi vendido que eu comprei e eu tenho que fazer as minhas anotações pesquisar e a partir dali tomar frente do que eu quero fazer entendeu então pra mim a sua metodologia foi excelente desde a jornada eu não tive dúvidas nenhuma de comprar seu curso entendeu eu sim falo todo mundo tem que comprar sim o curso da Verena entendeu ainda mais que não entende nada odeia matemática você vai até começar a gostar de matemática e deixa eu falar uma coisa vocês vocês não sabem mas a linguagem tudo que vocês veem usado nas redes sociais é 100% proposital eu não estou eu vim de uma área que eu atendo clientes de alta renda o comportamento que você tem com cliente de alta renda é completamente diferente de uma pessoa que está em dívida que não foi o que ela falou que tem dificuldade com matemática que não se identifica com as pessoas do mercado financeiro e graças a Deus o Instagram e as redes sociais estão crescendo cada dia a mais por causa disso eu não posso usar uma linguagem que eu usava para os meus clientes ou que eu uso ainda para os meus clientes eu não vou alcançar essas pessoas a linguagem técnica ela afacha as pessoas é a linguagem popular é o jeito é você usar piada é você falar você está falando com seres humanos você está contando história as pessoas aprendem muito quando você conta história então assim tudo isso que vocês veem não é não é obra do destino não não tem nada que eu não esteja sabendo o que eu estou falando não tem nada que você me mande no direct achando que você está me avisando tudo que a gente produz nas redes sociais tanto no YouTube quanto no Instagram ele é calculado cada um dos conteúdos é calculado inclusive o jeito que eu falo é 100% proposital porque é assim que eu vou alcançar as pessoas que eu quero alcançar sabe uma coisa que eu escutei uma vez de um pastor que abriu minha cabeça ele falou assim Deus nos deu uma mente para a gente ter estratégias para alcançar quem a gente quer alcançar tem pessoas que eu não vou alcançar tem pessoas que Ana vai alcançar tem pessoas que Maria vai alcançar tem pessoas que Ellen Mendes vai alcançar entendeu e Deus te deu inteligência para você pensar em estratégias para você transformar a vida das pessoas tá certo então nada que vocês veem aqui é é ao acaso nada nada até os erros são propositais tá para eu atrair as pessoas que precisam ser transformadas entendeu não existe falsidade mentira mas o que existe são uma linguagem clara uma metodologia muito estudo muito estudo como os adultos aprendem para conseguir fazer as pessoas se moverem tá que é esse o meu intuito no final qual é o meu objetivo fazer você se mover te motivar para que você tenha autoestima para você estudar e correr atrás da sua vida e se eu conseguir transformar a vida de uma pessoa que está aqui nessa live ah meu trabalho já está feito tá então o meu foco é esse e muito bom você ter dito e eu quero te perguntar uma coisa você falou assim eu estou fazendo um curso agora que só tem as aulas e salve-se quem puder qual a diferença que você listaria que rolou que teve no curso dos ricos na América que não teve nesse curso que você está fazendo primeiro grupo de estudos foi muito bom quando teve os grupos de estudos para a gente poder ter interagir com o grupo pelo zoom tudo eu acho que isso é importante porque às vezes a dúvida de um que fala não é a mesma do outro mas acaba uma outra pessoa perguntando tá dando um delayzinho na live dela mas em alguns segundos ela volta é normal problemas do ao vivo daqui a pouco ela volta e a gente começa já aconteceu duas vezes e depois eu edito o vídeo voltou voltou agora pode seguir desculpa gente nada eu já estava aqui sendo a interlocutora aqui já falando com eles seguimos o grupo de estudo foi importante o grupo de estudo foi muito importante para interagir para tirar as dúvidas porque muitas das vezes eu tinha dúvida em alguma coisa já vinha um aluno perguntava entendeu outro dia eu estava no carro dirigindo com o grupo de estudo eu fiquei até brava que o meu filho estava comigo eu não conseguia falar e eu estava com a minha mãozinha levantada para perguntar e não conseguia e daí veio o outro perguntou o que eu queria saber então tipo assim tirou a minha dúvida isso para mim ajudou muito esse grupo de estudo e nesse que eu estou não tenho então o que eu faço é o estudo depois eu vou lá levo para a médica o que ela acha de escuta ela me ajuda porque ela é especialista nessa área para eu poder entender melhor outra coisa a linguagem no vídeo que nem você é a professora você fala lá são personagens entendeu então as vozes são muito assim quebradas não gostei entendeu e esse foi um segundo ponto desculpa te interromper você foi de que turma? da T? foi da turma 8 da turma 8 isso ok é pelo menos eu acho foi em outubro foi em outubro não perfeito outubro tá e como você se sente hoje Pathy como você se sente hoje depois de tudo isso que você conquistou mais confiante muito mais assim minha autoestima tá melhorando cada dia mais em relação a isso que eu posso que eu vou ter que eu vou conseguir lógico Deus na minha frente né e eu tô colocando todinha em prática eu tô colocando estudando tem mais ativos ainda que eu quero estudar não assim comprar vou continuar investindo nós que eu tenho porque eu não quero fazer minha carteira mais do que 20 ativos então eu já coloquei os ativos que eu quero e tô investindo mais em cima desses ativos tô muito feliz porque eu nunca jamais imaginei que eu fosse investir em ações e e eu vou te falar um ainda eu trabalho como um dos donos da Coca-Cola ele é meu médico é o meu médico pediatra ele é pediatra na clínica que eu trabalho eu trabalho numa clínica de Profit que vivem de doações entendeu então eu tô quase lá chegando nele e falo ah eu também tô lá investindo na Coca-Cola você acha que o curso foi investimento você acha que valeu investimento no curso valeu valeu foi muito porque eu já tô recebendo dividendos e eu não sabia nem nem só prestava atenção no direito que era dividendos inflação nunca liguei muito pra isso porque pra mim era fácil colocar nas costas do meu marido ah você sabe então você faz e eu me deixava pra trás então agora tipo assim eu falo lá na minha clínica com as minhas colegas elas não sabem eu sei então é um conhecimento que eu tô dividindo também e que eu indico entendeu não não tem como indicar o seu curso porque o seu curso é voltado à comunidade brasileira elas são americanas mas elas não sabiam o que que era um high yield saving account entendeu e tinha objetivos pra querer comprar as coisas mas não tinha uma reserva de emergência então eu já expliquei como é que era falei pode confiar isso é do curso da minha professora ela indicou é de confiança já abriram entendeu então só de eu estar sabendo que eu tô colaborando com alguém o meu conhecimento eu já tô me sentindo bem comigo mesma entendeu porque a vida da gente é um roller coaster um dia você tá lá em cima outro dia você cai é um sobe e desce é que nem os gráficos aí dos dos ativos né então eu podia tá lá embaixo no chão mas de pouquinho eu chego lá tô levantando uau e você acha que como estaria a sua vida lá atrás se você não tivesse feito o curso não tivesse conhecido o RNA lá atrás aquela situação que você tava o que que você acha que poderia ter acontecido com você no futuro caso você não tivesse feito o curso ai Verena olha eu nem sei te dizer porque provavelmente eu estaria assim me matando de trabalhar né tipo dois três empregos porque essa é a mentalidade da gente né trabalhar dois três empregos e deixar o conhecimento de lado sendo que você pode investir no que você já sabe no seu conhecimento pra poder progredir na onde você já está então provavelmente eu ia fazer uma coisa que eu não queria eu voltar limpar a casa novamente que era onde daria mais dinheiro mesmo tendo o meu problema que eu tenho no meu ombro ou trabalhar num restaurante que nem eu já trabalhei de dishwasher ou prep ou alguma coisa assim muito mais horas final de semana fazendo coisas que eu não gostaria de estar fazendo então eu eu tomei não tenho sombra de dúvidas que eu tomei a decisão corretíssima de Deus ter colocado você no meu caminho entendeu com toda a sua metodologia sua sabedoria eu ter aprendido tudo que eu aprendi e eu comecei a colocar em prática tudo e investir nos meus estudos pra poder progredir no meu trabalho também e deixa eu te falar você que está me assistindo deixa eu falar uma coisa do fundo do coração é muito triste ver imigrantes brasileiros chegando pra idade tendo eu até filmo às vezes nos meus stories entrando em restaurantes nos Estados Unidos farmácia grocery aquelas delhi e você vendo pessoas idosas que deviam estar em casa curtindo os netos se cuidando você tem que trabalhar ou então até você não precisa muito você viu que ela acabou de falar ela tem 45 anos ela tem uma dor no ombro vocês não vão aguentar esse trabalho braçal a vida inteira e se você tiver um problema e se você tiver que fazer uma cirurgia se você tiver que ficar encostado em casa o que vai ser da sua vida se você é como eu e como Patrícia que não tem ninguém aqui nos Estados Unidos que é o meu caso tem o meu marido tem a família dele mas você sabe do que eu estou falando né americano não vem pra carne e ninguém ajudar minha sogra tem uma frase que ela diz assim ó é visita igual a peixe né chega uma hora que fede não é isso aqui a gente não tem família você vai esperar você tem um problema de saúde na hora que você está trabalhando pra você ter que ficar desesperado porque você não tem como se sustentar pra você ir pra essas filas dessas organizações brasileiras aí pra pegar uma cesta básica pra receber 300 reais ou 300 dólares né no cartão do food stamp e você viver assim e morar num shelter o que você está pensando da sua vida tem a história da formiga né que trabalha no verão pra ela descansar no inverno porque ela sabe que o inverno vai ser difícil inverno não tem comida o inverno é frio você está trabalhando e fazendo a coisa certa pro seu inverno verena estou eu estou trabalhando mas trabalha trabalha e gasta trabalhando é juntando igual a formiga que ela junta aquelas folhinhas ali ó ela passa o verão inteiro pegando as folhinhas ah verena significa que eu vou ficar eu vi que patrícia falou que ela está até esse final de semana e os filhos dela deixa eu falar uma coisa pra você vocês tiveram uma vida inteira sentada num pudim foi uma vida inteira um aninho de você fazer um final de semana outro vai lhe matar meu pai nunca precisou e trabalha de domingo a domingo não precisa é viciado em trabalho mas ele gosta sabe o que ele falou pra mim minha filha no dia que eu fechar esse bar eu vou entrar em depressão eu vou ficar fazendo o que em casa eu não sou esses velhos que ficam passeando com cachorro meu pai é ativo trabalho se você trabalha principalmente numa coisa há um propósito no seu trabalho servir as pessoas trabalho não mata ninguém não o que mata é as drogas o que mata é você comer demais ficar gordo e ter um infarto hoje o que mais mata é a obesidade no mundo é câncer o que mata é você não estar trabalhando pra trazer dignidade pra sua casa e seus filhos estão aí pela rua fazendo o que não deve tá então não é trabalhar que vai te matar não igual muita gente fica dizendo aí ah ela tem crenças limitantes o imigrante já trabalha tanto eu não estou dizendo de trabalho físico eu estou falando de trabalho mental porque o seu trabalho físico te levou pra onde você tá hoje trabalha trabalha e não tem nada o que eu estou te propondo agora não é um trabalho só físico não é você ter inteligência pra você saber multiplicar o que você ganhou aqui na América eu não estou dizendo tanto pra você se levar o seu corpo à exaustão não você vai aprender até equilíbrio você tem que ser um adulto que entende o que eu tô falando eu não tô falando aqui pra criança tá então você tem que ter equilíbrio na sua vida eu estou falando uma coisa o que Patrícia está dizendo o que deu certo pra vida dela você faz o que você quiser da sua vida eu não sou sua mãe eu estou te dizendo o que deu certo na minha vida o que dá certo na vida dos meus alunos e você faz se você quiser mas você tem que ter consciência que cada dia que passa você está ficando mais velho meu amor não importa se você tem 20 ah Verena mas eu tenho 20 anos graças a Deus você me encontrou agora meu amor você vai ter uma vida de prosperidade os jovens estão tudo perdidos aí essa geração entendeu manda essa live pra alguém jovem pra ele já arrumar a vida dele desde cedo porque a maioria das pessoas joga tudo fora com 20 anos e chega com 45 nos 2 minutos do segundo tempo aí vai ter que se fazer mais esforço se você começar cedo você vai fazer menos esforço entendeu Patrícia como é que você acha que teria teria sua vida se lá atrás quando você estava ganhando aquela fortuna na sua empresa de limpeza ou nas suas limpezas se você tivesse juntado todo aquele dinheiro como é que você acha que teria sua vida hoje eu já estava milionária já já estava milionária porque eu ganhava muito dinheiro eu limpava aquelas áreas de gente eu trabalhava pra médico entendeu eu limpava minha limpeza era boa não era porque eu fazia não mas eu sempre fui uma pessoa organizada então eu limpava a casa de médico entendeu gente rica que morava pro lado de Newport Rhode Island morava Providence gente da que tinha dinheiro entendeu só que o que minha vida era o que né era não era show que eu nunca fui muito de ficar saindo de show pra nada mas era muito gastava muito dinheiro com roupa roupa, sapato e saia compra comida e viajava assim sem fazer budget saia ah vamos pra tal lugar vamos sair ia gastando dinheiro ia gastando tudo e o que você fez com toda a fortuna que você ganhou 12 anos morando em Boston fazendo faxina ganhando a fortuna que você ganhou porque é um salário considerável porque eu sei quanto vocês ganham o que você fez com 12 anos de toda essa grana que você ganhou foi aonde você tá falando você tá falando do fato de eu ter vendido meu business lá e vindo pra cá você trabalhou todos esses anos ganhou toda essa grana e onde é que tá todo esse dinheiro que você ganhou todos esses anos não teve não teve porque eu gastei gastei tudo eu fui gastando porque aquela pessoa que não tem educação financeira não tem um objetivo quer dizer eu tinha vontade de fazer alguma coisa mas eu não tinha objetivo eu não tinha educação financeira então o que que é eu era que nem você falava deixa a vida me levar a vida leva a eu ia me levando eu ia gastando gastando e vivendo só o momento tava ainda mais jovem né tinha o que lá meus 25 27 até 33 anos eu fiquei limpando casa lá é uns bons 10 anos entendeu então e acabei no que no nada o que que eu trouxe pra Georgia foi o meu schedule que eu vendi lá e vim pra cá entendeu e mesmo assim só foi aquilo lá e pronto acabou porque depois o meu esposo trabalhou um ano e eu fiquei em casa e fui pra escola que graças a Deus ele me deu essa oportunidade né de eu ficar em casa e ir pra escola estudar Pathy se você tiver essa oportunidade agora de olhar pra essa imigrante que tá como você tava muitas vezes muitas mães solteiras imigrantes aqui que tá com dois filhos igual você tá sozinha que não que acham que não conseguem que acham que não vão chegar lá que acham ah ela tá aí Patrícia tá aí falando na internet parece que é fácil o que que você diria pra essa imigrante ela vai te ouvir eu diria assim tenha determinação e corra atrás do que você quer porque eu não sabia meu inglês fluente e eu meti a cara fui lá fiz minha prova passei no meu teste e pensa que foi fácil quando eu tava na escola não eu deixei várias vezes meus filhos pequenos no quarto meu marido no outro ia pra um quarto sozinha estudar com dicionário que era naquela época que eu já trabalho na área da saúde já faz alguns anos com dicionário inglês português livros abertos pra eu poder saber então foca no seu objetivo e executa ele porque não adianta parar no meio do caminho e chorar né que não é muro de lamentações exatamente arrasou eu quero lembrar você do seguinte Rico Naima que hoje de noite você tem um encontro comigo e você sabe que você tem que colocar na sua agenda e participar porque você já passou muito tempo da sua vida perdendo tempo eu sei que hoje você pode me dizer Verena eu tenho um encontro eu tenho um repial eu vou encontrar com uma amiga porque hoje é sexta-feira sextou pro brasileiro sextou mas eu quero te dizer uma coisa se você quer mudança na sua vida é daí que você tem que começar tá porque sextou pra aqueles que correram atrás e você o que é que você tem até hoje então comece aprendendo a fazer sacrifícios e dando prioridade ao que é prioridade tá se você quisesse ter seu sextou você teria feito seu trabalho lá atrás como não fez hoje à noite oito horas da noite vai ter a nossa live o tema da live é vamos lá como investir seus primeiros quinhentos dólares vai ser o tema da live as lives não ficam gravadas tá certo as lives do esquenta não ficam gravadas então se esforcem coloquem na agenda porque quem quer faz acontecer beleza e outra coisa se vocês ainda não se inscreveram no jornada que é o evento 100% online gratuito que vai acontecer do dia nove ao dia quatorze vai lá no link do meu instagram e se inscreve sabe por quê é de graça você não vai pagar nada tá não tô te cobrando nada esse vai ser de graça e aí você vê se você gostou da professora você vê assim a gente tá namorando né a gente tá aquele negócio de namor você vai comer namorando namorando a gente dá risada namorando a gente solta beijo namorando a gente bota mensagem no direct e depois você decide se você quer casar ou não a gente não casa com todo mundo né quanto é namorado meu Deus do céu não vou nem falar aqui no instagram né mas a gente só casa com um a gente dá risada pra um bocado né tem um bocado de vídeo passando na internet você tá dando risada mas aí se você gostar se você achar que eu vou fazer a diferença na sua vida aí você entra no nosso programa fechado Paty meu amor eu queria dizer que você meu Deus do céu que live maravilhosa queria agradecer pela sua presença as suas risadas você é uma pessoa com autoestima maravilhosa e saiba que o seu testemunho vai ficar salvo lá depois no youtube vai alcançar a vida de outras mulheres porque você é só inspiração eu vou te falar sério aqui sem brincadeira nenhuma o que você conseguiu depois de tudo que você passou não é todo mundo que consegue porque a maioria das pessoas não querem passar pelas dificuldades que você passou pelo sacrifício que você falou que fez pela sua determinação as pessoas colocam desculpas ah porque eu sou casada ah porque eu tenho dois filhos ah porque isso ah porque e pra dar desculpa pra ela estar na situação que ela está hoje na verdade é falta de reconhecer que o que eles não tem a disposição pra correr atrás então eu digo assim você foi um grande exemplo você vai alcançar a vida de muita gente não só com seu testemunho aqui mas com seu testemunho de vida ainda muita coisa vai acontecer na sua vida Deus vai te abençoar grandemente porque ele tem um plano pra sua vida e ele tem um plano pra todo mundo que está aqui nessa live eu creio eu creio e principalmente uma coisa que você vai oferecer para os seus filhos sabe o que você vai oferecer para os seus filhos eles estão se inspirando por trás das cortinas behind the scenes eles estão se inspirando por essa mãe maravilhosa que eles têm uma mãe que reconstruiu a carreira dela saiu de Boston vendeu o schedule de faxina reconstruiu a vida dela na Geórgia se divorciou passou por uma situação difícil estudou você está inspirando seus filhos a estudar você está mostrando para ele que a educação é a futuro nos que estudam no que tem educação sem querer você está dando um grande exemplo e testemunho para a vida dos seus filhos mostrando que com garra que com trabalho duro andando direita com caráter você conseguiu honrar pagar suas dívidas você está se levantando e você vai ainda dar muito testemunho para essas duas crianças e eles vão se tornar grandes homens sabe por quê? por conta do que eles estão vendo você fazer na sua própria vida esse é o maior exemplo você que está me assistindo você quer que seu filho te honre tenha caráter seja tudo que vocês ficam falando seja essa pessoa adolescente criança ela muda de acordo com seus exemplos não queira ser uma uma árvore que dá maçã e você tem a expectativa que o seu filho que é fruto de você dê uva o seu filho vai ser fruto do que você ensinou para ele e Pathy parabéns parabéns eu acho que a galera está aqui te aplaudindo dizendo que essa foi uma das melhores lives que eles assistiram essa semana então realmente foi poderoso o que você falou aqui hoje um beijo no teu coração a gente se vê na comunidade e ficam de olho vocês que são veterano no e-mail que vai ter uma surpresa aí para vocês tá bom então beijão obrigado tchau 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 tchau